Olá rapaziada beleza sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal rapaziada seguinte no vídeo de hoje no vídeo de hoje vai ser uma despedida aqui da nossa piscina porque como vocês sabem quem tá acompanhando o canal a gente vai se mudar beleza então para gente se despedir dessa piscina a gente vai tomar um último banho junto com minha família que ela já chegou ela já tá na piscina vamos aproveitar vou fazer um vídeo clipe para vocês aí a gente toma no banho na piscina e se despedindo do prédio e é isso como vocês sabem vai se mudar não revele o lugar ainda e não vou revelar nesse vídeo mas acompanha os vídeos aí que você vai saber para onde a gente vai beleza então bora tomar banho de piscina que tá todo mundo aqui e Adriel deixa o like né deixa o like aí galera e se inscreve no canal né e é isso Davi a fila da mãe Davi já tá aqui beleza Adriel também a gente já vai tomar um banho de piscina ainda não Davi e é isso bora se despedir da piscina piscina já tá lá vou mostrar uma família para vocês e é nós bora lá aí rapaziada estamos aqui na piscina beleza ó minha família já chegou estão tudo ali dentro já são algumas coisas vão usar airfryer e aí eu vou até perguntar para o pai o que que é o nome daquele que falou airfryer vocês vão ver enfim Davi tá ali já vamos tomar um banho de piscina aproveitar vocês vão ficar com um videozinho aí só para ficar registrado mesmo aqui o nosso condomínio beleza nossos prédios nossa piscina mas já tava tomando banho vocês podem ver ali e eu vou entrar lá com o pessoal vou perguntar como eles estão enfim vamos lá pegar a opinião deles vamos ver o que eles estão fazendo vamos ver o que a gente vai almoçar então é isso deixa o like aí vamos lá perguntar e é nóis gente pessoal tá tudo aqui na era da churrasqueira beleza a gente vai fazer um almoço e aí tá todo mundo aqui a gente vai fazer um almoço Zinho agora que é que já tá aqui vamos almoçar o que tia um vovó também já tá aqui ajudando né vovó e é isso aqui ó pessoal já tá tudo aqui a gente tá ajeitando as coisas a gente já tá na vixi Maria e aí para a gente vai usar o que hoje foi como o nome disso aí aí é a raiva aí gente aí a gente vai usar raiva aí e é isso vou fumando tudo para você já já o almoço tá pronto eu mostro para você que a gente vai comer e bora aproveitar na piscina hoje nosso condomínio que aqui é tá finalizando nossos últimos dias aqui nesse condomínio novo beleza bora vai já começa com pulão vai que a minhas costas e é isso bora tomar banho de piscina e eu vou fumando tudo para vocês fica com o videoclipe em 3 2 1 e é o videoclipe E aí a Então, gente, o filósofo Max Delder vai falar aí pra vocês. Então, estamos aqui no mês de janeiro e estamos entregando aqui o apartamento depois de 3 anos e iremos desfrutar aqui dessa piscina maravilhosa, na oportunidade de minha mãe, meu sobrinho Davi, minha irmã Érica, é que está vindo outro sobrinho Riquelme, está vindo meu cunhado Jesse e a gente vai desfrutar dessa piscina maravilhosa pela última vez. Qual que é a última vez? Porque depois de 3 anos morando aqui, gratidão ao Senhor por esse momento tão bom e queremos deixar registrada essa piscina maravilhosa que nós desfrutamos nesse período de 3 anos. Porque sempre tem aquela palavra, coisas boas vão para os melhores. Desde a piscina. E é isso. Então, é isso, os companheiros, vamos aproveitar a nossa piscina e vocês estão aí com o videoclip, beleza? Aí, rapaziada, é o seguinte, agora o Davi vai dar um salto para entrar na piscina. Vai, Davi, dá o seu salto, cara. Uau! Só professionals. Agora é minha vez. Veja. Não, vou só fazer assim. Pode, eu não sei. Aí, galera, tamo dentro da piscina já. Tá a vovó, Tia, é, Gritérica, tá ali, havendo o nosso almoço. Davi e Marco já tá aqui. E manhinha com o painho já já vai descer. Eles tão lá em cima, já já vão descer para tomar banho junto com a gente. Então fica com o videoclip aí. A gente vem dentro da piscina em 3, 2, 1... E aí, pessoal, estamos aqui felizes registrando esse momento. Eu tô aqui com o Marcos, passamos 3 anos aqui, desfrutando dessa piscina. 3 anos, né, Marcos? Todo mundo vai de piscina. E aí, queremos aproveitar e deixar registrado aqui esse momento porque a gente tá saindo desses condomínios, estamos saindo desse prédio aqui, parte dos atobais e vai ficar só as lembranças boas. E é isso aí, gente. O pessoal já chegou, a Riquelmo tá quebrouzando as perninhas dela. E aí já chegamos, tá ali Riquelmo, tá Gesso. Tamo almoçando, beleza? E é isso. Vamos tomar banhos em piscina, vamos ver se mais gente vai chegar aí. Vou voltar ali, ó, como vocês podem ver. Já almoçamos, tem gente ali tomando um suquinho, ó. Tão conversando. E é isso. Já já volto com vocês e bora tomar um banho? Como é que é, Davi? Tu disse o quê? Que Riquelmo precisa o quê? Oi? Diz que Riquelmo precisa fazer o quê? Pra tomar banho de piscina? Tem fim de permissão a voz. Eita. Aí tu disse o quê, Riquelmo? Tu disse o quê? Já que ela assiste os vídeos. Tu disse o quê? Tem autorização em pessoa, tu disse? Tu disse que era o quê? Autorização em pessoa? É boa, é boa. Ah, entendi. Entendi, disse que vai tomar banho aí. E é isso. Negão em branquelo. E é isso. Bora tomar um banho aqui, já já. Ó o bronzeado aí, ó. Ó o bronzeado. E é isso. Já já volto com vocês e bora tomar um banho de piscina. É nóis. Aí, gente, depois de algumas horas, ó, o pessoal tá aqui tomando banho de piscina. Tem esse aqui que não saiu de sala desde o início do vídeo. O Gesso também já tá ali tomando banho de piscina ali no canto. Todo mundo nadando, curtindo. Marcos também aqui, ó. Vocês podem ver. Aí já também o pessoal... Ah, seu celular? De nada. Aí também tem o pessoal ali... O que? O que? Não, não queimou nada, não. Aí já também tem o pessoal ali. Tô gravando. Tô com o celular na mão, tô com o celular na mão. Tô com o celular na mão. Para, para, que tem negócio de BTS. Já tem o pessoal aqui, ó. Também depois de algumas horas. Ó, já chegou aqui a Leda, chegou o Cauê aqui também. Tamo conversando. Né, Adriel? E é isso. Hã? É pra cá. O rapaz tá aqui, Cauê. Chegou o Cauê, já almoçou, Cauê? Já. Vamos tomar um banhozinho de piscina agora, né? Que chegou agora. Tá frio. Né? Né, Adriel? Vai tomar um banho também? Tô com o YouTube aqui. Vai tomar? Ô, louco. Chega na hora de ir lá, bora? Vai, vai, vai. Chega na hora de ir lá, bora. Vai, 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 vai. Olha, 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 olha esse ladinho que é mais coisa. Olha, olha, olha. Enfim, tá todo mundo aqui. A gente almoçou, passou algumas horas, beleza. A gente vai tomar mais um banho de piscina. Aí, eita, eu vou pegar o celular. Olha, olha. E é isso. Estamos aqui. Acho que já todo mundo bateu até tristeza depois do almoço. Tá todo mundo relaxando. Ai, sai fora. Sai, 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 sai. E é isso. Bora comer que já já volto com vocês. Ô, bora tomar banho de piscina que já já volto com vocês. Fica aí com o time. Música Então, pessoal, a gente tá aqui com a família, todo mundo, e a gente vai mergulhar agora e ver quem tem mais fôlego agora aqui no piscina. Eu ganho, ó. Entendeu? Vai, Riquel, vem, olha todo mundo aqui. É isso. É isso. É isso. É isso. Meu Deus, que bexiga é isso, amor? O pulo de vovó. Eita. Eita, pila. Calculado. Xiii. A pila. Ficamos. Gente, bora tomar um banho e aí já volto com vocês. Acho que ele valem 10 reais agora. Vixe, valem 10 reais. Quem achar a pedrinha primeiro, ó. Vai. Gesso vai jogar. 10 reais parcelado em 10 reais. É moedas virtuais, viu? Olha a carreira. Olha a carreira. Vai. Joga. Jogo. Vai, vai. Pega, 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 pega. Bora. Vixe. Tá, pila. Puff. Vixe. Puff. Vai, 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 vai. Tá, pila. Caramba. E a pedra? Ah, quem? Não, calma não, pedra. Cadê que achou? Mas o que foi o ovo? Ah, pai, vocês são fracos demais. Eu mesmo joguei o mesmo. Aí, 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 aí. Sai da piscina. Acabei procurando. Acabei procurando. Acabei procurando. Calma aí, sai, Caminho. Sai, Caminho. Sai. Vai jogar de novo. Sai. Você botou pra mim, viu? Agora vai jogar de novo. Vai, vai, vai. Já só jogou. Vamos lá. Já só jogar de novo. Vai, vai, vai. Vai. Caiu. Vai. Ah, isso que eu faço demais. Pô. Isso que eu faço. Isso é raiva. Valeu não, né? É, ele tá com... Vai, me dá pedra. Se tiver com a premiação, eu aguento aí, me sei dar um copo de suco. Vamos ver o prêmio, vai. Vamos ver o prêmio. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. É o prêmio, gente. É o prêmio, gente. Pessoal, o que é que é o prêmio, hein? Saudável. Vai jogar? Vai. É o prêmio, mano. Vixi, vixi. Esse aqui é a premiação. Eu peguei logo o prêmio. E é isso. Bora tomar mais um banho. Já já volto com vocês. E, galera, depois de algumas horas, já todo mundo tá aqui sentando e comendo, né, Gesso? Tá gostoso aí? Salve, consome com café. Olha aí, ó. Fomos na padaria, trouxemos um lanchinho. Cadê? 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 Bora lanchar agora. Já já a gente volta com vocês. Ah, oi. Vixi. Então é isso. Bora comer. A gente tava brincando com os contos de agorinha. Ó pronto, depois que a gente comer a gente vai de novo, eu vou filmar pro YouTube, beleza? Pode ser? Fechou? E é isso, já volto com vocês, bora comer, e é nóis. Como é que é, Jess? Você fez o que ali, um cachorro? Ó, aqui tem uma camisa, uma cueca e um calção, ó. Como é que é, Davi? Tá aí, ó. Inteligente ali, ó. Caramba. Galera, é o seguinte, vamos brincar dos contos de fonte, vou contar até 40 aqui. Marcos, Davi, Riquelme e Cauê Vai, então bora, vou contar até 40. Ó, conta vai ser bem aqui, fechou? Então eu vou contar até 40 agora e bora lá. Vou contar, viu? Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Lá morreu Lá morreu Preso, Marcos Ah, vai É, você acha que eu sou ruim? Que susto da bexiga, boys Vamos ver se tem jeito por aqui Me ajuda, gente, se vocês verem aí. Vamos ver. Vamos ver se tem gente na quadra. Vamos ver se tem gente na quadra. Eu vi Cauê. Preso, Cauê. Vamos procurar o Davi. Fica quieto. Cala a boca, não quer saber não. Sai. Ai, peguei todo mundo. Ah, só faltou o Ricardo, então eu não peguei, né? Preso, Davi. O primeiro é Marcos. Vai Marcos, peraí, peraí, deixa todo mundo vir. Marcos vai cantar e bora se esconder. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, quatro, seis, quatro, seis, quatro, seis, quatro, seis. eu tô aqui atrás do portão Beleza vamos ver se vai aparecer lá o avô e Max me achou velho ele só bateu eu eu só não bateu tu não que bosta vai quem é quem tu achou tanto todo mundo e que foi o primeiro Bora Cauê tu galera nossos contos quando foi bem foi cancelado ele vai ter que subir agora tô levando as coisas lá para cima que tá fechou o céu ou só o velho ou só bom dia foi maravilhoso gostei de mais o dia todinho aqui já estou me preparando para o próximo convite se Deus quiser já ganha anuncio os produtos dela eu acho que sou consultora da Rinaldei da Marcilaii sim galera para você consultar a consultora da Rinaldei quando você se filmou é 988 25 foto aqui peraí ó vai foto do Instagram vai bater a minha também aqui eu hein e galera galera o pessoal já tá todo mundo indo embora eu tô subindo aqui vocês vão ver a resenha lá agora que é a gritaeira ó ó ó vamos aqui a gente tá as coisas que o pessoal organizar indo embora e a gente se despedir da nossa piscina aí beleza aí ó E aí E aí E aí dá para escutar vocês lá de baixo subindo elevador caraca rapaziada seguinte finalizamos nosso dia beleza o pessoal já tá indo embora Gesso e já foi agora tá indo minha tia tá vindo dentro do carro vou abrir com o portão para ele sair e eu vou jogar essa bolinha dentro do carro deles quando eu estiver saindo que a gente tem vidro aberto beleza volte a ficar acompanhando aí embora pode ir vai pode ir vai 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 tchau e valeu E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.